Olá, olá Sagitário, sejam todos muito bem-vindos, vamos para mais uma previsão semanal, carreiras e finanças dessa vez, vamos ver quais são as energias para Sagitário, carreiras e finanças para essa semana, a torre, a torre está danada hoje, viu, saindo para quase todo mundo, desconstrução, o que você precisa abrir espaço aí, né Sagitário, vamos descobrir, vamos descobrir, quais são as energias, carreiras e finanças para Sagitário, Cavaleiro de Espadas, vamos ver quais são as energias, carreiras e finanças para Sagitário, para você que já é inscrito, gratidão pela sua inscrição, pela sua participação aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha participar do sorteio, os primeiros 100 inscritos nós vamos sortear duas consultas particulares, portanto, para participar do sorteio, se inscreva, deixe nos comentários o seu nome completo e a frase, quero participar do sorteio e boa sorte, gratidão a todos os inscritos, sejam todos muito bem-vindos, nosso objetivo aqui é expandir, fazer com que você alcance o seu desenvolvimento pessoal e atinja a sua melhor versão, para que você viva uma vida muito mais leve, mais feliz, é assim que deve ser, vamos que vamos, trabalhar todas essas energias, quais são as energias para essa semana para Sagitário, carreiras e finanças, vamos lá Sagitário, 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 muito desse cansaço que você traz Sagitário, vem da forma de você se comunicar, tá certo? Eu sei que Sagitário tem um ímpeto de resolver as coisas muito grande, portanto, tome cuidado com a forma de se comunicar, tá certo? Volte um pouco para dentro e limpe essa energia, essa energia de cansaço, de ansiedade não te faz bem, tá bom? É uma semana propícia à introspecção, tá? Para que você reveja aí esse seu compromisso e se isso está te fazendo bem, para que você encontre uma solução para a cura de alguns conflitos nessa sua situação, tá certo Sagitário? Então, assim, aprenda a temperar a forma como você se comunica, isso é uma coisa muito importante essa semana, para que você não venha a ter rupturas aí na sua questão profissional, muito menos na sua questão financeira, né? Tomar prejuízo ninguém gosta. E aí, para resgatar aquela satisfação emocional, né? Aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de materializar as coisas que você deseja, é importante que você tenha um momento de introspecção e reveja aí a sua forma de se comunicar com as pessoas e a sua trajetória até agora, né? Você é uma pessoa que tem muita luz, que sabe fazer as coisas acontecer, não permita que os conflitos atrapalhem a sua realização. Muitas vezes a gente está no conflito e a gente fica querendo ficar lá, né? A gente fica lá, apegado a esse conflito desnecessariamente. Então, é momento de romper com essa forma de se comunicar aí, para trazer uma nova forma, muito mais assertiva, muito mais, muito mais... muito mais assertiva, muito mais clara, objetiva, para que você consiga alcançar as coisas sem criar conflito, tá certo? Para algumas energias aqui, tome muito cuidado com possíveis roubos, né? Com possíveis ataques no meio da rua, assim. Preste muita atenção, tome cuidado com bolsa, carteira, com carro, com celular, não fica dando bobeira por aí não, tá certo? É uma semana que pode ser que aconteça algum tipo de coisa negativa a esse respeito. Para outras energias, se liberte de gente que já não te cabe, tá certo? Você está rodeado aí de pessoas que não estão querendo muito o mesmo que você. Então, aprenda a identificar e se libertar, né? Por mais que essas pessoas tenham admiração por você, não adianta a gente ficar se conectando com pessoas que não têm o mesmo objetivo, né? A gente não consegue caminhar e avançar no sentido de conquistar aquilo que a gente deseja. Então, não perca o seu tempo com pessoas que, por mais que te admirem, não estão no mesmo esforço que você, não estão na mesma caminhada que você, com as mesmas metas, os mesmos objetivos. Então, aprenda a diferenciar e se distanciar, criar uma distância saudável para que você resgate a sua força para ter ânimo a realizar aquilo que você deseja. Então, é uma semana de introspecção para que você desconstrua certas coisas, tá certo? É isso, Sagitário. Boa semana para todos vocês. Espero que tenham gostado da mensagem. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ele é muito importante para o canal e muito mais importante para mim, que fique feliz com a retribuição do carinho de todos vocês, tá bom? Boa sorte no sorteio, boa semana. Beijo no coração e até a próxima.